Olá, abençoados, abençoadas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Na vídeo aula de hoje, gente, eu vou testando pra vocês essa linda xuxinha. Olha que coisa linda, gente, de duas cores. Ficou uma coisa perfeita, gente. Antes de tudo, esquece de inscrever no meu canal, de ativar o sininho, deixar muito like pra tá me ajudando, pra tá me incentivando a tá trazendo mais vídeos como esse. E você que é novo agora no canal, seja muito bem-vindo. Então, bora lá pra nossa vídeo aula. Nesta de material, eu vou utilizar a linha Anne textura 395 na cor rosa pink e rosa bebê. Uma agulha de 3.10 milímetro, uma xuxinha e uma tesoura. Vamos dar início a nossa vídeo aula. Vou pegar aqui a linha e vou começar fazendo aqui, ó. Vou dar a laçada inicial. Peraí que tá focando. Agora, vou dar a laçada inicial e vou fazer correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Gente, num total, eu vou precisar fazer setenta e seis correntinhas, tá? Eu já fiz vinte aqui, vou fazer o restante e vocês façam de vocês aí. setenta e seis correntinhas, no total. Completei, gente, as setenta e seis correntinhas. Vou pegar aqui agora a xuxinha e observe aqui, ó. Ó. Vou pegar a xuxinha aqui, ó. Ó. Presta atenção que essa ponta aqui, ela já passou pro outro lado aqui, ó, da xuxinha, ó. Aí, eu vou segurar aqui, ó. Ó. Aí, eu vou folgar aqui, ó. Olha só. Aí, eu vou... já venho aqui na primeira correntinha, ó. Vou dar... colocar a agulha aqui e já vou puxar, ó. Ó. E já envolvi a xuxinha. Ó. Dei a laçada, venho aqui na próxima correntinha, ó. E já tô envolvendo a xuxinha, ó. Venho na próxima, vou pegar aqui na próxima correntinha, ó. Olha como é fácil, gente, fazer essa xuxinha. Dei a laçada, venho aqui, ó. Você vai fazer esse ponto de vai e vem em cada correntinha. Observe aí, ó. Ó. Dei a laçada, venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Dei a laçada, venho aqui na próxima correntinha. E um ponto baixo. Aí, dei a laçada na próxima correntinha. E um ponto baixo. E assim, eu vou fazer essa sequência aqui por toda a extensão do meu trabalho. Você vai trabalhar... a cada ponto, você vai trabalhar nas correntinhas. E vai ficando assim, gente, ó. Ó. Tá? Vou fazer mais umas duas aqui. Ó. Dei a laçada, venho aqui na próxima, ó. E puxo. Dei a laçada, venho aqui no próximo. E puxo. E assim, você vai fazer por toda a extensão do seu trabalho. O resultado. Olha aí, gente. Que coisa mais fofa, olha. Tudo certinho, ó. Os pontos, um em cada ponto, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou finalizar, tá? Que eu vou trocar de cor. Mas, se você quiser fazer da mesma cor, você não faz o arremate. Você só faz esse processo aqui, ó. Ó. Peguei aqui na primeira. E vou dar uma laçada, que é um nó. Tá? Eu vou dar só um nó. Porque como eu vou utilizar outra linha, aí eu já vou pegar outra perna da linha pra amarrar com esse aqui. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vou virar aqui a peça, ó. Lembra que ficou um pedaço aqui de linha? Eu vou pegar aqui na primeira também, aqui, ó. Ó. Na primeira. E vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Pra ficar assim, ó. Fechadinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só arrematar só mais um pouquinho. Vou deixar um pedaço pra poder dar um nó com a outra cor de linha. Lembrando que esse processo aqui, eu tô fazendo arremate, é porque eu vou fazer de duas cores. Mas se você for fazer só de uma cor, não precisa fazer esse arremate aqui, tá, gente? Vou pegar agora a outra cor de linha. Vou fazer aqui essa rosa e o bebê. Deixa eu amarrar aqui. Tava com saudade das aulas. Deixa nos comentários aí. Tava com saudade de você, gente. Porque tava muito atribulado aqui, muita coisa acontecendo. Mas, glória a Deus, né? No final, tudo deu certo. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Na primeira. Na primeira aqui, ó. E vou puxar. E vou dar só um nó também. Porque eu vou utilizar, no final do arremate, eu vou utilizar essa perna aqui com essa aqui, ó. Essas duas. Aí, eu vou fazer o arremate final. Por isso que eu só dei um nó aqui. Se você for fazer só de uma cor, não precisa dar um nó, tá, gente? Vocês vão continuar aqui, ó. Dei a laçada aqui. Muito fácil essa xuxinha de fazer, gente. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada. Eu venho aqui na próxima correntinha aqui, ó. Na próxima. E vou fazer um ponto baixo. Ó. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Dei a laçada. Venho aqui na próxima correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada. Venho aqui na próxima correntinha. E vou fazer, novamente, um ponto baixo. Dei a laçada. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Correntinha. Dei a laçada. Venho na próxima correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada. Venho na próxima correntinha. E vou fazer um ponto baixo. E você vai fazer essa sequência aqui por toda a extensão do seu trabalho. Olha só. Vai ficar esses pontinhos aqui, gente. Olha. Olha que coisa, olha que coisa mais fácil de fazer, gente. Olha aí, ó. Você vai fazer esse processo aqui em cada correntinha de cima, tá? Observem aqui, ó. Eu gosto de mostrar detalhadamente, porque tem muitos iniciantes que não entendem muito. E explicando melhor, assim, o mais detalhado. Demora um pouquinho, né? Pra explicar, mas pelo menos elas vão entender. Olha só. A gente faz cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo. Em cada ponto da carreira de base. Observe que é em cada ponto da carreira de base, ó. Em cada ponto, você vai fazer esse processo aqui. Vou fazer mais uma vez. Ó. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada, ó. Venho na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. E vou repetir. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Dei a laçada. Venho na próxima correntinha. E vou fazer um ponto baixo. E assim, você vai fazer por toda a extensão desse trabalho, do seu trabalho, esse processo. Certo? Gente, como tá ficando, tá? Eu vou só finalizar aqui com vocês. Repetindo aqui, ó. Venho aqui na próxima. Faço um ponto baixo. E vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada. E venho aqui, ó. Na última já. E vou fazer novamente. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada. Não, esse aqui, como é a última, eu não vou dar a laçada. Porque eu já vou finalizar aqui a peça. Então, eu venho aqui, ó. Vou subir, ó. Uma, duas. Duas aqui, ó. Uma, duas. Bem aqui, ó. Ó. E vou finalizar com um ponto baixíssimo, ó. Certo? E aqui, eu vou tá fazendo o arremate com vários nozinhos. Depois, eu coloco uma colazinha aqui, né? Porque essa linha aqui, como ela é de algodão, dá pra colocar um pouquinho de cola. De silicone. A cola que você tiver aí. Aí, eu não vou fazer o arremate agora. Porque eu ainda vou colar ainda, tá? Eu vou só cortar um pouquinho. Pra poder não dificultar aqui o processo. Vamos agora fazer a outra parte. Ó. Vou pegar aqui a linha novamente. Deixa eu pegar aqui a linha novamente. E vou passar aqui, ó. Ó. Onde tá o nó, gente? Olha só. Tem um nó bem aqui, né? Pega essa parte aqui, ó. Ó. Deixa eu focar aqui. Aqui, ó. E vou... Puxar. E vou dar um nó, como eu expliquei no outro, né? Vou dar um nó aqui. E vou começar novamente aqui, gente. Olha. Dei a laçada e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada, venho aqui na próxima correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei a laçada. Venho aqui na próxima correntinha. E vou fechar com um ponto baixo. Então, gente. Essa segunda parte aqui é o mesmo processo que a gente fez nessa primeira. Você vai fazer na segunda. Olha só. Você vai repetir esse processo aqui por toda a extensão do seu trabalho. Trabalhando somente um ponto alto. Ou trabalhando somente as correntinhas de cima. Tá? Você vai repetir esse mesmo processo. Ó, gente. Vou finalizar aqui com vocês agora. Vou finalizar aqui e vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima. Ó. Fecho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima. Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu rematei a linha muito pouco, mas ainda bem que vai dar certo de fazer, ó. Vou subir aqui, ó. Uma, duas. E aqui, e vou puxar. Aí, eu vou dar um, uma laçada. Pronto. Aí, aqui, eu só vou colocar a cola, tá? E olha só, gente. Como que fica essa xuxinha? Me diz aí, se não fica uma belezura. Fazer de todas as cores. Ó, essa aqui eu fiz de duas cores. Olha só como tá linda, gente. Olha isso. Aí, aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço arremate, ó. Aqui, eu vou pegar a linha de uma cor e de outra. Aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. Lembra que eu deixei? E vou dar um nó. Aqui, ó. Um. E dois. Aí, dou um nó bem seguro. E vou cortar. Porque aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola. Então, eu dei só dois nó mesmo pra poder colocar a cola. A mesma coisa, você vai fazer no outro lado, tá? Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. A mesma coisinha. Eu tava pensando o que eu ia fazer pra vocês, gente. Porque eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês, mas são aulas muito longas. Aí, eu queria fazer uma aula que fosse curta pra poder dar tempo de eu fazer. Porque aqui em casa tá em obra, muito barulho, muita bagunça e tal. Uma doidice. Aí, essa parte aqui, eu vou colocar a cola também. Porque eu vou cortar depois um pedacinho. E assim, o resultado da nossa xuxinha. Olha só como fica, gente. Olha isso, gente. Que xuxinha maravilhosa. Simples. Fácil. E fica uma lindeza. Daniele, sugestão de preço. Gente, sugestão de preço. Essa outra parte aqui também, eu vou cortar depois. Sugestão de preço. Gente, aqui em Belém do Pará, eu vou vender a R$10,00. Cada uma. Mas, se no seu estado que você mora, é mais valorizado o crochê. Você pode vender até R$12,00, R$13,00. Aqui, eu vou vender a R$10,00, tá, gente? Eu espero muito. Se terem gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar muito o like. Pra tá me ajudando. Pra tá me incentivando a tá trazendo mais vídeos como esse. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.